Tudo bem, eu sou a professora Tessy e estou aqui no estúdio. E minhas colegas estão em casa. Juntas preparamos uma aula para vocês, bem especial. Espero que vocês gostem. Vamos começar fazendo a apreciação de uma imagem. Vamos lá? Observe bem a imagem. Quantos animais você consegue ver? Hum, devem estar bem escondidos. Vocês conseguem encontrar dez animais? Olha o desafio. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cadê o décimo? Onde está? Vocês descobriram? Vamos pensar? As mãos que estão lá embaixo, é de um ser vivo. São mãos humanas, mas nós somos mamíferos. Agora sim, temos dez. E outra coisa, crianças. Vocês observaram embaixo dessa imagem? Infelizmente, isso acontece muito. São as queimadas. Agora, eu convido as colegas profs que estão em casa, para trazer a contribuição delas sobre essa imagem. Vamos ouvi-las? Olá, colegas. Olá, professoras. Olá, crianças. Eu sou a professora Regina. E que legal estar novamente aqui com vocês. Bom, sobre a imagem, o que eu observei foi a variedade de animais. Insetos, anfíbios, aves e mamíferos. E a gente não pode esquecer que nós somos mamíferos. E você, Alia? Oi, professoras. Oi, crianças. Eu sou a professora Alessandra. Hoje estou aqui da minha casa. Da outra vez, eu estava lá no estúdio. Troquei do lugar que a professora tece hoje. Com relação à imagem, eu achei uma imagem muito bonita. Mas me entristeceu um pouco quando eu vi aquela fumaça no fundo da imagem. E me deu um sofrimento dos animais e das plantas. E você, Carla? Oi, professoras. Oi, crianças. Eu sou a professora Carla e estou muito feliz em estar aqui novamente. Bom, sobre essa imagem, eu observei a vegetação. A diversidade de plantas. E se posa ali no cantinho, né? Aquela flor também, muito linda, viu? Puxa, que linda essa imagem, hein? E você, Pátia? O que achou? Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Lembrem de mim? Eu sou a professora Patrícia. Nós já estivemos juntos na aula passada. É um prazer estar novamente da minha casa para a casa de vocês. Com relação à imagem, eu gosto muito do colorido que nos traz essa imagem. E como a natureza é rica em cores. Porque essa imagem tem vários elementos da natureza. Animais, vegetação, a mão do homem. E a gente percebe muitas cores. E realmente é triste, como a Alie colocou, a gente vê a queimada embaixo dela. Pensando na preservação e na manutenção dessa biodiversidade, foi escrita uma carta para a terra. Vocês sabiam disso? E inclusive uma versão para crianças. É isso mesmo, Pátia. E pensando que nós somos muito, muitos, diferentes povos na terra. E que cada um de nós compartilha a responsabilidade pelo presente, pelo futuro, do mundo, dos seres vivos, enfim, da natureza. Isso aí, Regina. Nós somos um universo. Dentro do nosso planeta, nós temos pessoas, plantas e animais. E nós deprimos um dos outros para a nossa sobrevivência aqui. Então, vamos cuidar uns dos outros. É, mas infelizmente, algumas pessoas fazem mau uso da água, da terra, poluem o ar. E ainda tem gente que maltrata os animais, as plantas e até outras pessoas. Então, pensando nisso tudo, eu pedi para uma criança ler essa carta para a gente e a gente vai ouvi-la agora. Vamos lá? Carta da Terra para Crianças. Essa é uma versão especial para as crianças. Elaborada com a intenção de fazer germinar a ideia de que um outro mundo é possível, é acreditando que as crianças continuem sendo a esperança de um mundo melhor. O que podemos fazer? Nossas crianças faremos pequenos esforços diários para transformar as coisas ruins em coisas boas. Iremos tratar a todos muito bem e dividir melhor o que temos. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos com muito mais alegria e felicidade. Além disso, pediremos um maior esforço por parte dos adultos. Nossos pais, parentes e vizinhos para que se empenhem em construir um mundo melhor para que todos que, para todos. Que sejam justos, sustentáveis, que respeite os direitos humanos, que preserve a natureza e defenda a ideia da paz. Conheça os princípios da Carta da Terra. 1. Conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. Peça que todos tenham proteção. Lute contra a matança indiscriminada de animais. Cuide das plantas. 2. Sempre respeite essas três coisas. A vida de todos e qualquer ser vivo. Os direitos das pessoas, o bem é sair de todos os seres vivos. 3. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece, água, terra, ar. E defenda a ideia de que todos têm direito a esses bens naturais. 4. Mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água, jogue o lixo no lixo, procure manter todas as suas coisas em ordem, separe o lixo seco do orgânico, adote a ideia dos três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. 5. Aprenda mais sobre o lugar onde você vive, sobre os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. Conheça e valorize o lugar onde vive e compartilhe com o outro o que você sabe. 6. Todo mundo deve ter o que necessita para viver. Não deve existir a miséria. Procure desejar ter somente o que realmente precisa. Aprenda a compartilhar o que tem e defenda sempre que. 7. Todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. 7. Todas as crianças devem ter acesso à escola. As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais. 7. Todas as crianças são igualmente importantes. Todas as crianças devem aprender e crescer juntas. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. 8. Sempre defenda a ideia de que qualquer criança, menino ou menina, de família rica ou pobre, negra, branca ou de qualquer outra cor, desse ou de outro país, que é falha em nossa língua ou não, cristã, muçulmana, de qualquer outra religião, ou mesmo as que nem tem religião, tenha comida, casa, família, escola, amigo, brinquedos, alegria, estiver doente, médico e medicamentos. 9. Diga sim à paz e não à guerra. Procure viver em harmonia com todo mundo. Ajude as pessoas que estão à sua volta e ofereça a elas a sua amizade. Colabore para que mais pessoas apreciem as coisas boas e bonitas do nosso planeta. Cuide e ame as outras pessoas, animais e plantas em casa, na escola e na sua comunidade ou cidade. É preciso empenhar-se para que o homem não faça guerras novamente nem produza mais armas. Devemos nos esforçar para que haja paz em todo o mundo. É preciso que todos se entendam e se ajudem mutuamente. 10. Estude dando especial atenção para aquelas coisas que o ajudarão a conviver melhor com as outras pessoas e com o nosso planeta. 11. Quanto melhor se educar, melhor saberá viver. 11. Utilize os meios de comunicação para lhe ajudar a compreender as dificuldades e problemas que as pessoas ao redor do mundo enfrentam. 12. Estude com maior interesse os assuntos que lhe ajudem a ser uma pessoa melhor e a buscar alternativas para tomar o mundo um lugar melhor de se viver. 12. Estude com maior interesse os assuntos que lhe ajudem a ser uma pessoa melhor de se viver. 12. Estude com maior interesse em todos os assuntos que lhe ajudem a ser uma pessoa melhor de se viver e tratar as outras pessoas. 13. Nos empenharemos para superar as situações difíceis. 14. Se nos unirmos, melhoramos muito o mundo porque todos nós somos úteis e podemos ajudar uns aos outros. 15. Faremos esses esforços para que digam de nós. 15. Eles querem viver de outra forma. 15. Eles estão sempre empenhados em viver em paz. 16. Eles acreditam em um outro mundo possível. 16. Então, gostaram da carta? Vocês já tinham ouvido ela alguma vez? Nosso objetivo hoje é trazer para vocês, crianças aí em casa, para a gente pensar um pouquinho sobre o princípio 5. Eu vou ler ele de novo para a gente e diz assim, aprenda mais sobre o lugar em que você vive, sobre os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. 17. Conheça e valorize o lugar onde vive e compartilhe com outros o que você sabe. 18. Então, eu vou compartilhar com vocês o lugar onde eu vivo. 19. Eu moro numa casa, eu tenho jardim, eu gosto de plantas, que vocês estão vendo aqui que eu tenho algumas plantas atrás de mim. 20. E a rua onde eu moro é muito arborizada. 21. E aí na sua casa? Como que é? Observe em volta, dê uma olhadinha. 21. E você, Regina? Como que é a tua casa? 21. Então, Paty, eu também moro numa casa e na minha casa tem um jardim. Nesse jardim tem cactos, tem suculentas, tem outras plantas e tem um pessegueiro com mais de 40 anos. E essa época do ano, ele está todo florido. 21. Nas florzinhas, vem as abelhas tirar o neta e já está aparecendo, crescendo alguns pêssegos. 21. Tá lindo! E você, Alie? 21. Então, eu moro num apartamento e aqui no meu condomínio tem algumas árvores. 21. Mas o que eu mais gosto são das árvores do meu vizinho. 21. É como se fosse um bosque, porque eu moro da janela do meu quarto. 21. E tem várias árvores. Tem árvores frutícolas. Eu consigo ver um limoero, eu consigo ver uma pitangueira. É muito bonito. Você, Carla? Bom, eu tenho muitas violetas. Eu amo violetas, Alie. E também, mesmo com pouco espaço aqui em casa, eu adaptei um lugar. Eu fiz uma horta. Uma pequena horta, né? Ela é pequenininha, mas dá pra plantar algumas coisinhas. Nela eu plantei temperos, chás. A gente sempre pode encontrar um espaço pra plantar alguma coisa, né? E, não sei, crianças, vocês têm alguma plantinha aí na casa de vocês? Tese, o que é que você vê aí da janela do estúdio? Ah, que legal! Eu vou contar pra vocês o que eu vejo daqui do estúdio. Só que eu trouxe uma luneta pra ver melhor. É incrível como a gente vê diferente quando tem um espaço menor pra enxergar. Eu fui na janela aqui do estúdio e vi, sabe o quê? O jardim aqui do prédio. Também vi, lá de longe, muitos, muitos arranha-céus. Arranha-céus. Muitos prédios enormes, porque eu tô aqui no centro da cidade. Mas, mesmo assim, eu enxerguei árvores, enxerguei nossa araucária. Deu pra ver a natureza lutando, fazendo presença na nossa cidade. E, agora, tive uma ideia. Vamos fazer uma brincadeira? Hum! Com tanta beleza que a gente encontra na natureza, vocês conseguem pensar o que gostariam de ser? Que elemento da natureza que vocês gostariam de ser? Eu tenho uma paixão por borboletas. Eu adoraria ser uma borboleta. São tão lindas, leves, coloridas, explorando a natureza. E vocês? Aí em casa, vocês gostariam de ser o quê? E as profs? O que será que elas gostariam de ser? Vamos ver, crianças. Eu gostaria de ser uma cachoeira. A água caindo, aquele movimento e o som. É um som muito especial. E você, Alio? Ah, eu estava aqui pensando, eu queria ser um peixe. Um peixe bem comadinho. Eu queria nadar pelos rios, pelos mares. E nadar muito, muito, muito. E conhecer vários mares e vários rios. Como você fala? Aí, sabe o que eu queria ser? Eu queria ser uma gatinha. Mas sabe o porquê? Pra brincar com a minha gatinha, a Tina. Olhem só. Ela sempre fica por perto, pede carinho. E você, Pathy? Que outro elemento da natureza você gostaria de ser? Que linda a tua gata, Carla. Primeiro eu tenho que falar da tua gata, que ela é muito fofa. E vocês em casa, tem animais de estimação também? Gostam dos bichinhos? Fiquei pensando aqui, o que que eu poderia ser? Afinal, a Regina já falou que ia ser água. A Ali quer ser peixe. A Carla quer ser gato. São tantos elementos da natureza, né? Fico pensando qual que eu poderia ser. Sem falar que a gente não falou ainda do ar, do vento, da chuva, do fogo. Nossa, tem muita coisa. Eu não sei. Quem sabe um dia cada um, né? Assim seria uma chance de a gente se colocar no lugar desses elementos e ajudar a cuidar deles também e preservá-los, né? O que que vocês acham? Bom, a nossa proposta hoje é a gente brincar um pouquinho com as cores da natureza. Para isso, a gente preparou um vídeo e que vai passar agora para vocês. Vamos lá? Olá, tudo bem com vocês? Você já parou para pensar em quantas cores a natureza nos oferece diariamente? Hoje, nós vamos aprender a extrair o pigmento da beterraba. Vamos lá? Você vai precisar da casca da beterraba e água. Basta deixar as cascas de muro na água por 24 horas em um pote fechado. Pronto! Você já tem o seu primeiro pigmento de beterraba. Mas, se você quer que ele fique mais escuro, você vai precisar de liquidificador e uma peneira bem fina. Basta bater as cascas com um pouco de água, peneirar e está pronto o seu pigmento. Dessa vez, mais escuro. Agora, você pode desenhar, colorir e experimentar outras possibilidades. Você pode fazer o mesmo com a casca da laranja. Bater no edificador, peneirar. E agora que tem duas cores, que tal misturá-las e descobrir novas cores? Você pode fazer também com as folhas de hortelã. Basta deixá-las de molho na água. Depois, é só macerar. Peneirar. E pronto! Você extraiu o pigmento da folha de hortelã. Outra sugestão é usar o pó do café. Depois que algum adulto passou o café, deixe a borra esfriar, passe numa peneira bem fina e pronto! Você já tem um pigmento marrom. Não existe uma única receita certa. O importante é você se divertir, experimentar, usar a sua criatividade. Mas atenção! A nossa recomendação é para você não desperdiçar alimentos. Use sempre as cascas ou aqueles alimentos que não estão mais próximos para o consumo. Esperando ter despertado em você, a vontade de fazer novas experiências e se divertir com as várias possibilidades de colorir a nossa vida com a natureza. E o mais importante, sem danificá-la. Pathy, as cores ficaram lindas! Puxa, essas atividades com tintas, com cores, estimulam a imaginação e a criatividade, né? Que tal, crianças, vocês fazerem também? Cabe naquele kit de alimentação suplementar que a sua família tem recebido? Nesse kit, vem alguns legumes, como cenoura, peperraba. Aí, você pode pedir para a pessoa que cozinha aí na sua casa, separar a casca. Depois, é só seguir as orientações que a Fabrícia fez no vídeo. Bora lá? Bom, a gente vai ficando por aqui. Quer dizer, cada uma na sua casa, hein? Tchau, crianças! Tchau, Regina! Tchau, Carla! Tchau, Professoras! Tchau, Ali! Tchau, Regina! Tchau, Fiquem todos bem! Até a próxima! Tchau, Patrícia! Tchau, pessoal! Se cuidem! E até a próxima! Que riqueza a natureza! Rimou até! Mas quantas possibilidades que a natureza traz! Fazer o pigmento natural usando as cascas que iam ser descartadas. Olha só! Não esqueça de pedir ajuda para um adulto. E depois, se divertir, pintar, com aquelas cores suaves. vai ser bem bacana! Para a gente terminar a nossa proposta, eu convido vocês para ver um vídeo. São imagens que concorreram a um prêmio de melhor imagens da natureza. Espero que vocês gostem! Vamos lá? Tchau, Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL